Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha facada querida Parabéns pra você, minha facada querida Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha facada querida Parabéns pra você, minha facada querida Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha facada querida Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida